Olá pessoal, meu nome é Jean Toseto, estou aqui a convite do professor Barone para começar uma série de vídeos que vão mesclar filosofia com fundo imobiliário a partir do sucesso da live que a gente teve sobre felicidade e fundos imobiliários. E o Barone disse, Jean, você precisa continuar oferecendo esse conteúdo para os nossos amigos, eu estou aqui justamente para isso e como eu sou arquiteto de formação, a nossa primeira conversa nesse quadro será relacionada também com arquitetura, por quê? Na arquitetura clássica, os arquitetos perseguiam o ideal da beleza, era a forma que eles tinham para responder aos filósofos daquela época uma ânsia pela felicidade, uma busca pela felicidade que era o centro das atenções dos filósofos e como os filósofos e arquitetos perseguiam tanto a felicidade como a beleza, também observando a natureza e observando as relações matemáticas de harmonia e proporção entre as coisas, entre os volumes, entre as situações. Então a gente está indo lá no Teatro de Paulínia para a gente começar esse nosso primeiro episódio, Vem Comigo! Diante do Teatro Municipal de Paulínia, para falar um pouco sobre arquitetura e investimentos em fundos imobiliários O que uma coisa tem a ver com a outra, nós vamos descobrir agora O Teatro Municipal de Paulínia é uma construção moderna, mas o seu projeto faz claras referências à arquitetura clássica renascentista No período renascentista, os arquitetos resgataram ideais da arquitetura clássica da Roma e da Grécia Antiga E eles usavam bastante relações matemáticas entre as formas para criar proporções agradáveis aos olhos humanos Por exemplo, a colunata principal tem uma relação de altura com a colunata secundária aqui à nossa esquerda No sentido de que a coluna principal tem praticamente metade da altura em relação à pilastra secundária Então isso é uma relação de um para dois Já a inclinação do ático, esse corpo central da edificação, guarda uma proporção de três módulos na horizontal Para um módulo de altura aproximadamente, é uma relação de três para um E essas relações inteiras, segundo os arquitetos clássicos, garantiriam a beleza do edifício Então, quais eram as principais relações matemáticas que os arquitetos de antigamente usavam para tentar garantir beleza dos seus edifícios? Relação um para dois, um para três, três para dois, três para quatro e assim por diante Os gregos e romanos também gostavam muito da seção áurea, cuja divisão não dá uma fração perfeita, mas isso é assunto para outra ocasião Logicamente, essas relações eram um ponto de partida do projeto Pois muito mais coisas são envolvidas na beleza de um edifício, como a escolha dos materiais A manutenção da construção em si conta muito E o entorno, a paisagem Imagina esse teatro construído no centro de São Paulo, por exemplo Certamente ele não chamaria tanta atenção do público O Teatro de Paulina, imponente na paisagem ao ar livre, ele fica diante da prefeitura municipal da cidade Que é um prédio completamente diferente Ele tem uma relação de altura e comprimento completamente diferente em relação às proporções mais harmoniosas do teatro Se não fosse pelo grande alpendre central que interrompe a monotonia da caixa do prédio da prefeitura Ela seria uma edificação bem simples que não chamaria tanta atenção Aqui o recurso adotado para embelezar o prédio foi outro Foi criar essa cascata artificial para trazer um pouquinho de encantamento para o transeunte Ou seja, quando você abre mão das relações perfeitas entre números, das razões ideais e harmônicas Você tem que usar outros recursos no projeto para adotar a sua edificação de algum atrativo para quem vai frequentar o imóvel Quem faz análise fundamentalista dos investimentos também presta muita atenção na relação entre os números Que estão nos indicadores fundamentalistas Não para perseguir uma beleza estética, mas para perseguir a segurança do investimento A margem de segurança requerida para o investidor de longo prazo, o investidor de value investing Então, vamos para o nosso escritório para conversar um pouco sobre fundos imobiliários Os números, as proporções Vamos entender bem esse conceito E vamos falar da relação entre preço e valor patrimonial Que é um ponto de partida muito importante para análise de qualquer fundo imobiliário Seja bem-vindo ao meu escritório E antes de falar do PVP dos fundos imobiliários Eu quero reforçar a importância das relações matemáticas Elas não garantem apenas a beleza na arquitetura Mas em vários objetos do nosso dia a dia Vou começar aqui pela foto Por essa fotografia impressa Ela tem dois módulos de altura Por três módulos de base Então, esse é um formato de 10 cm por 15 cm Um formato muito usual para garantir a beleza das imagens Com certeza você tem guardado em casa uma fotografia 3x4 Você já usou isso nos seus documentos várias vezes E essa relação não é à toa 3 cm de base, 4 cm de altura Porque ela é agradável aos olhos humanos Essa fotografia aqui, ela prova que eu já fui bonito Mas a coisa mais bela dessa foto É justamente a proporção do seu formato Mas vamos falar agora do PVP dos fundos imobiliários A relação entre preço da cota e valor patrimonial da cota Quando um fundo imobiliário é apresentado no mercado O seu preço da cota coincide com o valor patrimonial projetado da cota É uma relação de um para um Quando o fundo imobiliário vai para o mercado secundário E passa a ser negociado via home broker O conjunto dos investidores interfere nessa relação O fundo pode se valorizar e essa relação fica acima de 1 Ou o fundo pode ficar mais barato, mais atrativo para o investidor Quando essa relação fica abaixo de 1 Se você já foi numa loja de discos Com certeza você já viu um objeto com a relação 1 para 1 Presta atenção na capa desse disco Um módulo de altura Um módulo de base É uma beleza garantida E isso para fundo imobiliário também é válido Não a beleza estética Mas a beleza da segurança do investimento Por quê? Quanto mais uma cota se afasta do seu valor patrimonial Ela vai ficando cara Por exemplo, um PVP de 1,5 Sinaliza que um fundo imobiliário pode estar caro Então você tem que prestar atenção na razão que elevou o preço dessa cota Pelo outro lado, quanto mais baixo fica o PVP Um PVP de 0,6 0,55 Pode parecer uma oportunidade para investimento Mas isso pode esconder também algum risco Relacionado à qualidade dos imóveis na carteira desse fundo imobiliário Ou seja, sempre que você se afasta da relação ideal de 1 para 1 Você precisa de subterfúgios técnicos para entender a razão Que explica esse resultado pouco típico É como se você tivesse que projetar uma cascata artificial na fachada do seu prédio Se você é um investidor iniciante Ou mesmo se você é um investidor mais defensivo Você talvez não tenha as ferramentas para identificar a razão Que explica um PVP muito alto ou um PVP muito baixo Por segurança, se você comparar o PVP com a entrega de proventos Se a entrega de proventos do fundo imobiliário for satisfatória Com um PVP próximo de 1 Tanto mais seguro será o investimento para a sua carteira Logicamente, a análise do PVP é um ponto de partida Ela por si só não garante a segurança de um investimento Assim como uma relação harmoniosa na arquitetura Não garante sozinha a beleza de um edifício Você tem que considerar o entorno No fundo imobiliário, você tem que considerar um conjunto de informações Que vai muito além do simples P e VP A relação entre preço da cota e o valor patrimonial da cota Entenda isso como ponto de partida Junto com a análise de outros indicadores fundamentalistas Entre eles a liquidez O tamanho do fundo é importante Mas isso a gente pode conversar em outras ocasiões Antes de encerrar nossa conversa Eu queria deixar uma sugestão de leitura Hoje de um livro que eu escrevi em parceria com o professor Baroni Sentem uma perguntas e respostas sobre fundos imobiliários E se você prestar atenção na capa Ela remete ao Teatro Municipal de Paulínia Neste livro, a gente comenta sobre o PVP E outros indicadores fundamentalistas Que vão te ajudar na análise de fundos imobiliários Queria aproveitar a ocasião para agradecer ao professor Baroni Por esse espaço que ele me concedeu em seu canal Para a gente falar um pouco de arquitetura, filosofia e livros Porque livros, eu sou apaixonado por eles E se depender de mim, você também será No mais, um grande abraço e até a próxima Música Música Música